O que é preciso é o céu sonhar esse amor de Deus E reconhecer que tem tua mão levantada Mas não é tua mão qualquer não, é meu signo É tua mão agora o céu que estimita por ele Mas como assim? É quando você adora O pai que estimita por você É quando você adora O céu abre as portas E o anjo leva a mensagem a teu Deus Onde vai a séria? E a última última palavra, meu irmão Quando o pastor Olavo me fez um convite, aleluia E nós não estamos ali, não somos pregadores Mas falamos do amor de Cristo, né? Não temos um nome ou talvez um remono Que arrasta o que deu pelo nome Tem muitos aí que já morreu na casca Tem muitos aí que já morreu na carne E só carrega o nome de pregador Tem muitos aí que só carrega o nome de cantor Tem muitos aí que se você fazer um com o esborda Ou fazer cartaz e dizer Vai estar um fulano de calma a noite e de amanhã A igreja fica pequena Mas quando chega o fulano Tem todo mundo, só não tem o eterno Só não tem o Espírito Santo Mas eu não falo a Deus, mas como a gente Porque eu não preciso ouvir o que é de pregador, não Eu não preciso ouvir o cantor de renome também, não Eu não preciso ouvir o Espírito Santo Antes de nós chegar aqui Ele já estava Ele foi o primeiro lar que a presença Ele diz, eu vou lá porque ela sim Eu não fui os pais, os pecabeiros Os adoradores Vem discutir agora, o Espírito Santo Mas seguinte Ediro Amém. Amém. Amém.